O que é o Top H+. A natureza está repleta de minerais essenciais à nossa saúde. Uma das maneiras de nos beneficiarmos desses minerais é por meio da ingestão de água. Devido à posição da sua molécula, a água atua como se fosse um microíma, puxando ou atraindo para si os minerais ao seu redor. Mas infelizmente nem todos os lugares no mundo possuem águas ricas em minerais. Alguns solos possuem minerais em abundância, outros nem tanto. Foi pensando nessa necessidade que a Timal desenvolveu o Top H+, o super mineralizador de água. O Top H+, é um mineralizador de água, que possui em seu interior pedras dolomita, composta de cálcio e magnésio. Sabemos que tudo em excesso faz mal. Esses minerais contidos no Top H+, estão na proporção ideal para nosso benefício. Essa proporção é de 67% de cálcio para 33% de magnésio, trazendo assim o equilíbrio perfeito entre os dois. Quando em contato com a água, ela puxa ou atrai esses minerais contidos na dolomita para si, como vimos anteriormente. Dessa forma, ela transporta tais minerais para dentro do nosso corpo, garantindo uma água mineral independente de onde vivemos. É isso que o Top H+, faz. Mas por que escolhemos o cálcio e magnésio? Os dois, quando juntos, nos garantem diversos benefícios. Vejamos alguns deles. O cálcio é responsável pela formação e aumento da massa óssea, mas precisa do magnésio para garantir a fixação do cálcio nos ossos, prevenindo assim a osteoporose. O cálcio está envolvido na contração dos músculos e impulsos nervosos. Já o magnésio relaxa as estruturas musculares, se tornando um grande aliado à prevenção de infarto do miocárdio. Estudos feitos na Finlândia confirmaram que o uso do magnésio na alimentação reduziu em até 25% dos problemas cardíacos na região. O magnésio mantém o cálcio dissolvido no sangue, prevenindo assim pedra nos rins e artérias obstruídas. Nossa missão é proporcionar qualidade de vida às famílias. Por isso optamos por esses dois importantes minerais, que como vimos, são de grande ajuda para atingirmos nosso objetivo. Porém, quando colocamos minerais na água, isso faz com que ela fique pesada, formando os conhecidos clusters, ou cachos, que são de difícil absorção nas células. Mas para que isso não aconteça, se lembram do vídeo sobre o solossimol? A magnetização promove a dissociação da molécula da água. Quando acontece essa dissociação, o íon de hidrogênio positivo reage com o íon de oxigênio negativo, formando um íon negativo chamado hidroxila. A hidroxila, por sua vez, reage com os minerais fornecidos pelo top H+, formando assim os hidróxidos alcalinos. Quando transformados em hidróxidos, a água fica mais leve, porque os hidróxidos alcalinos são três vezes mais fáceis de serem absorvidos pelas células. Além disso, eles são importantes na alcalinização do sangue, que é um forte aliado à prevenção do câncer e outras doenças. Voltando à explicação do solossimol, quando tal reação acontece, vemos que os íons de hidrogênio, H+, ficam sozinhos. Esses íons de hidrogênio reagem com os radicais livres, reduzindo assim o excesso deles. Ao se interagirem, eles formam novas moléculas de água, que serão eliminadas pelo corpo de forma natural. Esses íons de hidrogênio só sobraram porque havia minerais para reagir com a hidroxila. Ou seja, quanto mais minerais a água possui, maior será a produção de íons de hidrogênio. E, por sua vez, maior será a redução de radicais livres, que previne o envelhecimento precoce. Viram só como o top H+, e os silossimol se complementam? Os dois, quando juntos, proporcionam alcalinização do sangue, aumento da densidade mineral óssea, prevenindo a osteoporose, maior hidratação das células, por ser uma água leve, e maior absorção dos nutrientes e minerais do top H+. É um ajudando o outro. E os dois ajudando você. Nossa família sofre quando não estamos bem. Por isso, cuide da sua saúde agora, para que você possa desfrutar bons momentos ao lado de quem ama, por muito mais tempo. Entre em contato conosco, e traga uma melhor qualidade de vida para você e aqueles a quem ama. Silossimol e top H+, a combinação perfeita para a sua saúde. Confiança é a base de tudo. Pesquise no Google Acadêmico por Silossimol, e veja os diversos estudos científicos comprovando a sua eficácia em âmbito internacional. Silossimol, unindo sonhos e saúde.